a preferência temporal é uma cilada Bino vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema né que é recorrente aí nos vídeos do canal tá ligado o faz o L a faz o L não sei vou até um time aqui preferência temporal de uma minhota mas primeiro preciso explicar o que que é preferência temporal né é uma ideia de você abrir mão de algo hoje né para ter mais desse algo no futuro né tem aquela famosa historinha das crianças né você põe as crianças no círculo dá um chocolate para elas e fala assim ó você pode comer chocolate agora ou então você espera tanto tempo meia hora uma hora que seja e não como chocolate eu vou te dar dois chocolates né E aí nesse experimento né tem números disso aí mas a maioria das crianças oitenta por cento das crianças vamos dizer assim preferiram chocolate agora do que esperar um determinado tempo para ter o chocolate no futuro né inclusive eles testaram isso também de acordo variando a recompensa e variando o tempo de espera né tipo assim se é para você esperar uma hora para ter dois chocolates um porcentual maior de crianças vai preferir o chocolate agora se é para esperar só cinco minutos uma quantidade maior de crianças vai escolher esperar os cinco minutos só e pegar os dois chocolates né se você aumenta muito a quantidade de chocolate tipo a é um chocolate agora ou dez daqui a duas horas as crianças vão aumentar vão preferir esperar uma hora para ter dez chocolates né e outro caso também você quer nove chocolates agora ou esperar uma hora para ter dez aí quase ninguém vai querer esperar então de uma maneira de outra né é um mecanismo que todos nós seres humanos temos né para julgar o tempo né é melhor fazer uma coisa ruim agora ou esperar aproveitar uma coisa boa agora ou esperar para ter mais no futuro daquilo né é eu acho que na minha geração todos nós aí que estudamos nos qualificamos em algum momento da vida a gente teve uma preferência uma experiência temporal mais voltada a futuro né que pô eu quando eu tava jovem lá como é que eu passava meus dias que nem Deus pai dos minutos a uma hora cara de trabalhar presencial mas eu trabalhava presencial de manhã e de tarde à noite eu ia para isso para faculdade por exemplo que eu tava fazendo com a minha juventude né mano tava vendendo aquilo ali investindo não era nem vendendo né porque o dinheiro que eu ganhava no trabalho eu gastava estudando então eu tava só investindo para no futuro colher frutos melhores que hoje eu colho né que foi uma escolha boa hoje eu consigo ter uma vida melhor hoje com certeza do que eu teria se eu não tivesse feito isso naquela época né mas de uma maneira ou de outra né pessoas que tem uma eu acho que a maioria das pessoas elas não tem essa preferência temporal tão para o futuro né no Brasil mesmo aí tem um percentual acho que de 70 80% das pessoas elas são parecidas comigo aqui vamos dizer né tem aí suas dívidas não tem dinheiro dinheiro guardado gasta tudo que ganha e o que você ganha nem dá para você gastar você gasta tudo se deixar você gasta até mais do que você ganha não importa quanto você esteja ganhando e tal isso tem preferência temporal pura né porque de uma maneira ou de outra nosso país aqui eu não sei se as pessoas fazem isso por consciência eu tenho um certo nível de escolha disso que é consciente outro outra parte dessa escolha é uma escolha mais impulsiva né de não querer controlar os impulsos né mas de uma maneira de outro nosso país a gente tem um histórico aí mano que cara não faz nem tanto tempo assim faz quantos anos faz 34 anos mano confiscar o dinheiro da galera tá ligado que tava na época aplicação era poupança da aplicação que rendia e tal e até muita gente ela começa a estudar educação financeira sistema de finanças e aí ela pensa assim a mais confiscou que era poupança eu não põe na poupança eu põe ações eu põe título do governo põe não sei o que aí não ia confiscar porque na época não confiscou mas assim hoje né tipo um arquiteto joga a ponta né você olha para o passado e vê que a tudo bem era só alterações o pessoal era burro depois de ir na poupança mas na época não tinha como se saber né o pessoal chama isso aí de cisne negro né são eventos assim que ninguém tava prevendo aquilo impactou todo mundo e mudou as regras do jogo né então pô não é porque lá atrás confiscaram a poupança que se quiserem confiscar de novo agora não vão confiscar ações não vão confiscar outras coisas né até a questão de você ter títulos do governo também é uma questão muito engraçada né se a gente for parar para pensar como é que as pessoas confiam cara em dar o seu dinheiro na mão do governo saca de mano se o governo não quiser devolver você vai fazer o que velho como é que você vai forçar o governo a devolver o seu dinheiro é uma coisa que a gente como população a gente não tem poder nenhum o governo ele é muito mais poderoso do que nós né mesmo porque é uma parcela muito pequena da população brasileira investe né então não dá nem para você falar assim que seria um negócio mas se pegar o povo vai se rebelar vai se levantar já fez coisa muito pior esse caso do confisco da poupança é um belo exemplo né que o pessoal até fala mas é incrível o governo confiscou a poupança da galera muita gente acabou com a vida ali naquela época destruiu muitas famílias e o cara tá aí hoje tá eleito mano e tá eu não sei se tá com mandato hoje mas um tempo atrás ele tava eleito lá tava tendo voto então se amanhã ou depois o governo resolve confiscar resolve taxar resolve fazer essas coisas a gente não tem muito poder né e de uma maneira ou de outra seja é conscientemente né não confiando nesses instrumentos de investimento que tem aí ou simplesmente uma maneira assim cultural né porque eu acho que isso é um negócio tão traumático que na nossa cultura está enraizado né a gente meio que sabe que mano você pode pôr um dinheiro lá e na hora que você precisar dele foi tanto pode ter sido confiscado como aconteceu nessa época como também pode desvalorizar ao longo do tempo né então quanto mais eu pelo menos é quanto mais eu estudo esses temas mais eu fico com a preferência temporal é o presente tá ligado porque eu penso o seguinte né mano não tem é como a pressão que eu não fica assim que tipo assim eu vou abrir mão de uma coisa hoje e não para ter mais no futuro é para eu ter menos porque provavelmente essas paradas não vão render nem acima né da inflação às vezes nem acima da inflação oficial né pode ser que elas rendam acima da inflação oficial mas se você for ver a inflação real mesmo daquelas coisas que você gasta no dia a dia né que isso é uma coisa que o pessoal não fala mas o pessoal fala juros compostos não sei o que tá inflação também é juros compostos então se você for ver a diferença mesmo né é a diferenciar assim ó pequena tendendo para negativo né é porque você mais uma vez você tá se baseando confiando no índice que é dado pelo governo veio o governo o objetivo dele o incentivo do governo é falar que a inflação tá baixa então você acha que ele não vai também manipular essas instituições aí né para dizer que a inflação tá menor do que realmente tá e coisas assim então é porque que eu acho que preferência temporal nesse sentido ele é meio que uma cilada né porque você não tá tipo assim trocando de ter um chocolate agora para ter dois daqui um tempo não não que você tá trocando é de ter dez chocolates hoje para talvez no futuro você ter dez ou onze ou doze né ou ter oito ou ter cinco né porque se você for olhar ao longo do tempo nas coisas elas vão se tornando mais caras né então sei lá eu fico com essa impressão né mas isso não quer dizer que você não deva ter alguma coisa né porque aquilo também vamos supor eu já tô com a barriga cheia eu vou comer mais um chocolate agora eu vou esperar três horas para ter um chocolate daqui três horas quando eu vou ter fome é melhor até né se for comprar dinheiro com besteira vai você não gastar e lá na frente você gastar com alguma coisa útil né também é meio que a visão que eu adquiri ao longo do tempo sobre comprar coisas com dinheiro de trabalho quando você trabalha muito não tem tempo de usar né é melhor não comprar é melhor guardar o dinheiro e depois ficar um tempo sem trabalhar e gastar aquele dinheiro né foi o que eu fiz na minha época dos meus sabáticos né antigamente com trabalho presencial não dava para fazer mais nada além de trabalhar para trabalhar estudar 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 para trabalhar trabalhar para estudar continuar trabalhando era esse ciclo né então naquela época teria sido muito melhor só que eu precisei fazer o que eu precisei gastar meu dinheiro comprar as coisas que eu queria e vê-las empoeiradas num canto juntando poeira sem eu poder usar porque eu não tinha tempo para poder desenvolver essa consciência tá ligado e hoje eu penso que era melhor mesmo né já que eu não usei eu comprei um monte de coisa não usei ficava lá juntando poeira é melhor se eu tivesse guardado dinheiro para gastar depois tá ligado mas independente aí da sua preferência temporal né ou se eu tiver uma preferência temporal mais voltada para o presente ou mais para o futuro não importa você trabalhar para fora do país ganhar em dólar é um caminho muito bom né não só por isso porque ele também vai te liberar mais tempo livre né para você usufruir do seu dinheiro das coisas que você faz né e para isso você precisa do inglês aqui no canal temos a parceria com a English Bay uma escola de inglês online aí com conteúdos totalmente gratuitos para você aprender inglês agora mesmo né o link está fixado no primeiro comentário aqui embaixo na English Bay eles também tem uma playlist aí voltado para a nossa área de programação com inglês para tecnologia para desenvolvimento né também tá fixado o segundo link aqui no primeiro comentário e além disso você precisa falar inglês para você treinar ele né lá na English Bay eles tem grupos de conversação com o meu cupom jovem tranquilão né esses grupos são pagos com esse cupom você vai conseguir um belo desconto lá vai pagar 45 reais mais ou menos por mês e pode treinar o seu inglês várias e várias vezes na semana então não perca tempo mano começa a aprender inglês agora mesmo né tem essa preferência temporal aí de aprender o inglês agora para no futuro você fazer que nem eu quando eu tinha 10 anos de idade estava lá estudando inglês no sábado né hoje em dia eu trabalho para gringa aí e eu colho esses frutos né eu trabalho 100% remoto menos horas de trabalho por semana chefe nunca vai me chamar para no escritório fazer cultura graças a Deus amém multiplica Senhor o trabalho remoto na nossa vida né não perca tempo vem estudar inglês também te convido a ser aluno do meu curso você ficou até o final do vídeo aqui você ganhou o cupom cupom recuperando tranquilidade o link do meu curso tá fixado também no primeiro comentário aí curso jovem tranquilão conta online vem aprender aqui comigo tudo que eu aprendi nesses 17 anos aí as técnicas que eu usei 17 anos trabalhando como programador tá certo e fica nesse card aqui do lado já que vocês estão querendo falar dessa parada né vamos falar sobre o tema aqui ó dinheiro foi feito para gastar tá ligado esse card que tá aqui do lado aqui tá aí vamos continuar nossa conversinha né porque o fato é esse mano dinheiro só tem valor quando você troca ele por alguma coisa fora disso é apenas papel e números numa tela lá que qualquer momento alguém pode vir ó perdeu para igual então dinheiro só vale quando você gasta ele clica no card aqui para gente continuar essa conversa